Vamos embora, minha gente Já amanheceu o dia, nessa euforia de cansaça A gente tem que descansar o resto do dia Vamos embora, minha gente Vamos embora, estamos cansados de dançar Mas o cara tá fora, vamos embora, vamos embora A garota dançou tanto que a periquita estava abando A garota dançou tanto que a periquita estava abando Vamos embora, minha gente Vamos embora, vamos embora Minha gente, vamos embora A mulher casada Chega em casa Fala pro marido que não deu o periquito Fala pro marido que não deu o periquito Vamos embora, vamos embora Minha gente, vamos embora Tá chegando a hora, vamos embora O rapaz solteiro não dá satisfação Ele escolheu as mulheres que passaram no seu lado E não quer saber se é solteira ou casada Vamos embora, minha gente Vamos embora Amanhã Acabou a festa